CETO CARREIRO Uma mega aventura Ó, quatro e meia da manhã O Marquito quer leite O Santos quer O Santos tá animado agora Ele tá feliz Não fala comigo Mal sabe o que ele reclamou a semana inteira Aí minha companheira de quarto Bom dia gente, já começou a palhaçada A gente tá indo pro Beto Carreiro Tá todo mundo com mala de mão Que a gente volta amanhã mesmo Olha o Marquito Olha o tamanho Olha o tamanho da mala dele O que será que ele tá levando gente Bom dia Vamos que vamos A Lari, Murilo O Santos O Santos tá muito feliz com a viair O Santos não tava nem reclamando Ele veio na van Ele reclama Esse Marquito não bate bem Ele deixou a fila Ele disse pra chamar Ele veio aqui perto da gente só pra peidar Se você acha que só sexta-feira Sexta não, quinta tá ruim Olha a nossa Olha com quem que nós vamos viajar Olha aí Meu Deus Eu sei que essa viagem Vai ser muito divertida O Santos agora Tava atrapalhado com o carrinho dele Pensando com os velhinho Abandonado Nós entramos na sala Vim pra comer Tadinho Marquito, por favor Mas nós trouxemos um peitinha Pra ele Ele tá causando Gente Fica Um sino alto Ele foi Por enquanto Todo mundo vivo ainda Olha lá Olha lá Tomou esporra aí Acabou de tomar um esporra Ai Marquito é muito burro Você foi bem recebida aqui em Balneário? Quem é Flávio André? Você foi bem recebida? Foi bem recebido? Olha Olha quem manda no bagulho aqui Certo Carreiro